Já pensou em usar o seu Raspberry Pi como seu computador diário? Esse teste que eu estou fazendo durante 30 dias, já estou no terceiro dia Hoje eu quero relatar um pouco pra vocês como está sendo esse processo Eu estou gravando esse vídeo através do Raspberry E ele está com overclock, hoje eu vou falar o porquê eu tive que botar o overclock aqui Pra deixar ele de um jeito que eu precisava, fechou? Bom, vamos começar então pelo relato galera Esse vídeo vai ser um vídeo sem edição, pode ser que seja um vídeo mais longo Mas que você vai adquirir alguma experiência sobre É um computador relativamente bem barato, no Brasil não tanto Mas lá fora ele está, esse aqui, essa versão que eu tenho Que é o 4, quad-core e 4 GB de RAM Ele está custando em torno de 35 dólares Ele estava, pelo menos agora, eu não sei por causa dessa pandoca aí Bom, então por que essa experiência de 30 dias aqui? Porque eu resolvi fazer 30 dias Lembrando que eu estou no terceiro dia já Utilizando e está indo para o quarto dia logo logo Meia noite vai dar o quarto dia, tá? Então faltam 27, quase 26 dias pra terminar esse experimento Bom, eu tinha dois problemas aqui O primeiro, não era bem um problema Mas algo que eu sempre quis e quero ainda, na verdade Que é trabalhar com energia solar Eu queria botar o meu computador, o meu desktop Pra trabalhar com energia solar Com energia solar Uma energia renovável E só que tinha um problema, ele consome muito Eu tenho muito equipamento aqui Eu tenho dois monitores Eu tenho um monitor de 20 polegadas E um de 24 polegadas Que eu trabalho diariamente Eles estão ligados As 9 horas que eu fico trabalhando no computador Eles ficam ligados os dois Eu tenho placa de vídeo Uma RAM de 550 4GB Eu tenho o que aqui? Tá, uma Corsair CV450 Dois slots de memória de 4GB DDR4 Consome mais E cada slot consome relativamente um pouquinho também Tem um cooler box aqui da Intel Que é o maiorzão Ele consome um pouco também Eu tenho também um i5-7400 Que é um quad-core Tenho dois SSDs Um HD de 1TB Mouse Gamer Teclado Gamer Fone Gamer aqui também Com LED Então tudo isso vai consumindo um pouco Ah, eu tenho uma placa também Uma PCI aqui Que é para USB 3.0 Então isso consome também Então no fim Todo esse kit que eu tinha aqui Do meu computador Do meu desktop Ele está consumindo em torno De 400 a 500 watts Hora Isso é claro A luz ela é calculada Em quilowatts Depois a gente vai chegar nesse processo Mas com isso aqui é inviável fazer Usar energia solar Com esses watts aqui sendo utilizados É inviável mesmo Porque você vai gastar muita bateria A placa solar é cara Então você vai gastar bastante coisa Para ter um computador Nesse porte aqui Que é um porte mediano Funcionando aí com energia solar Então beleza Esse foi o primeiro passo Eu quero trabalhar com energia solar E eu já estou vindo Cada vez mais trabalhando Com energia solar aqui em casa As luminárias aqui em casa A maioria são hoje Com energia solar A placa solar Tem vídeo aqui no canal Então eu estou tentando Modificar algumas coisas E o segundo ponto aqui É que a energia O gasto Tá O gasto Está sendo um pouco alto Todo mês que eu estou aumentando O meu setup Melhorando Botando isso Retirando isso Botando aquilo O gasto vai subindo O meu gasto de energia Aqui em casa Está cada vez subindo mais Então isso aqui é um problema Um problema bem grande Bem sério O meu computador Eu vou botar aqui O meu computador Consumindo isso aqui De 400 a 500 watts Jogando por cima Eu fiz aí um teste Mas nada fisicamente Mas é em torno disso Pelos periférios que eu tenho Como eu uso 9 horas diário No meu computador Usando 9 horas aqui Utilizando Trabalhando Mais 15 horas Que ele fica 14, 15 horas Que ele fica Em stand-by Meu stand-by É desligar o monitor Eu iria ter um gasto Desses dois caras aqui Eu iria ter um gasto De mais ou menos Eu tenho um gasto Mais ou menos De 90 a 100 reais Como aqui vem as bandeiras vermelhas Ele sobe até um pouco Mas é de 90 a 100 reais Para utilizar o meu computador Sendo que essas 15 horas aqui 14, 15 horas Que ele fica stand-by ali Porque o PC fica 24 por 7 Ele acaba que Eu estou gastando dinheiro Sem utilizar Só pela preguiça Pela maldita preguiça De ligar e desligar ele Então eu estou gastando Isso aqui dá algum troco Deve dar uns 10 11 reais Mas ele gasta Jogando baixo também Claro Então o maior consumo Está aqui Na parte de edição de vídeo E tal Então eu precisava Para voltar Primeiro passo A energia solar Eu precisava de algo Que funcionasse bem E consumisse pouco Então O Raspberry Pi Ele consome em torno Essa versão Essa versão que eu tenho A versão 4 Ele consome em torno De 4 a 5 watts Por hora 4 a 5 watts Somente utilizando ele Com um micro SD Utilizando ele Com micro SD Ele funciona Não está nem focando Ele consome em torno Disso Aí a partir da hora Que começa a voltar Periférico Ele vai aumentando O consumo Claro Então beleza Eu tinha esses dois passos Aqui E foi aí Que eu me arrisquei A entrar Nesses 30 dias Aqui Eu estou no terceiro dia Como eu falei Eu comecei a dar uma pesquisada Só que eu sou um cara De entrar a fundo No negócio Eu pesquisei E vi Ah é possível Então vamos mudar Porque normalmente O Raspberry Ele é usado muito Como servidor Mas tem muitas pessoas Que estão se arriscando A utilizar o Raspberry Como um computador diário Como um driver diário Então eu tive que fazer Algumas modificações Primeira coisa Eu instalei o Rasp O Raspbian Que é base Debian E aí eu tive que retirar Eu tirei a interface LXD Que eles utilizam lá Eu botei aqui O Window Manager Retrace Como vocês estão vendo aqui Na tela agora Isso aqui vai reduzir Um pouco de gasto De memória principalmente Eu troquei isso aqui Segundo passo Eu vi que Aí eu disse que Eu estou no Firefox Eu vou até abrir ele aqui agora Deixa eu fechar aqui Vou jogar para outra tela O Chrome eu vou abrir aqui O Chrome ele vem No próprio Raspbian E ele é já Modificado para rodar bem Ao abrir ele aqui Vocês podem ver Que ele executa bem O máximo de armas Que eu tentei aqui Foi 5 E ele funcionou muito bem Funciona galera Funciona muito bem Só que quando vai acessar O YouTube Eu vou até acessar agora Vocês vão ver Que a temperatura Vai subir bastante 66 Está bem alto Por causa do overclock Mas ao executar o YouTube Aqui Não é minha internet É o próprio Raspbian Que está assim mesmo Os vídeos travavam Cara Então eu tive que Achar alternativas A primeira alternativa Que eu achei Ao invés de usar Então O Chromium Porque como eu sou um cara Que eu leio muito Então o browser Para mim é essencial Porque eu gosto de ler bastante Eu instalei um browser Que vinha em linha de comando Chamado Links Esse cara aqui O Links Ele está presente Em qualquer distribuição Linux Eu já usava ele muito Lá no Slackware E no Debb aqui É o Links 2 E por que Links 2? Tem Links e Links 2 O 2 aqui significa Que ele está ativado O modo gráfico Então Links 2 Menos de ele foi compilado Com o modo gráfico Google.com E olha lá Eu vou ter Rodando via Linha de comando Deixa eu até Depois eu posso alterar Essa cor se eu quiser Deixa eu alterar ele aqui Cores Ignore o documento Ok Aí Eu vou ter Trabalhando em linha de comando O consumo vai ser Muito baixo Tá De processamento Principalmente Memória e processamento E eu posso trabalhar aqui Com interface Cara Então o Slack Jeff Ele está rodando Via linha de comando Tá vendo Eu vou trabalhar com interface Então para que melhor que isso? Porque eu preciso De algo melhor que isso Eu preciso disso Então o Links 2 Ele trabalha via linha de comando E ele tem o suporte A gráfico Tá No Debian No Links normal E no Slack Você vai ter que recompilar Por exemplo Com o modo gráfico Para funcionar esse menu G Mas ele funciona muito bem Deixa eu ver aqui Slack Jeff F.com.br Olha lá O meu site Que era visto normal Lá Tá até com a cor aqui Eu botei essa cor Que eu gosto No modo dark Mas olha só Eu vou sair daqui Agora ele vai vir Um documento Ah ele não veio ainda Mas Ele vai vir E pegar o documento Certinho Cara Tá Funciona certinho Né Ler os artigos Ah eu quero trabalhar com Como eu leio Como eu falei Eu leio bastante Tá Então ó Tem aqui um Baita de um browser E eu gosto bastante também Aliás Para não ver o YouTube Tá Porque o YouTube trava Eu estou dando experiência De três dias aqui O YouTube trava Tá Você vai ver um vídeo Em 480p No YouTube Lá com o Firefox Ou o Chrome Ele trava E o que eu resolvi pôr aqui Eu resolvi usar Então o Links 2 Que é esse browser Resolvi usar o InVideos Que é uma interface Para o YouTube Tá Que funciona sem JavaScript Então olha só Vou entrar aqui no InVideos Deixa eu botar para cá Esse aqui eu vou botar para o outro lado Aí Então basicamente Eu tenho um processo Um pouco chato Para alguns Mas É isso cara Né A gente quer Gastar menos energia Depois eu vou até Mostrar os valores Aqui para vocês Só que a gente quer Gastar menos energia Então Tem que fazer umas coisinhas a mais Mas não tem problema Vou botar aqui Slack Jeff Deixa eu entrar aqui Opa Slack Jeff Aí Ó Trabalhando modo gráfico Beleza Claro que não é lindo Né Não é tão lindo Mas ele funciona Deixa eu ver aqui Ó O fim do BSD Deixa eu ver aqui Ó Eu vou clicar aqui Ó Cliquei em cima da imagem Copy link location Tá vendo ó Ou eu posso entrar lá dentro E ver que assistindo o YouTube Posso pegar a imagem daqui ó Copy link location Vou abrir um terminal MPV Vou usar aqui uma opção No cache Que eu não gosto dessa opção Vou colar o link Tá E eu vou poder ver meu vídeo aqui 200% melhor Que vê lá pelo Firefox Chrome da vida No YouTube Tá Por quê Porque vai rodar em 1080p Liso Cara Você não precisa fazer mais nada Tá E ele vai funcionar 100% Ó É claro que eu tô gravando aqui Tô gravando Então o gravar ele consome muita coisa Mas ele roda liso Isso pra quem não tem overclock Tá galera Quem tá usando um Rasp 4 aí Sem overclock Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês Vai funcionar muito bem Mas beleza Então esses são os pontos aqui Que eu achei Eu tive que substituir também Eu tenho um outro cara Chamado YTVZF Que ele é um scripting shell Que é pra uma interface É um scripting shell Uma interface pro YouTube Via link de comando Ó Tá Vou sair do links aqui Ó Slack Jeff Ó Ele vai dar um scrub Ó Luminário Meu último vídeo Cliquei lá ó Só que não tem a thumb né É como eu Eu gosto de ver thumb Eu gosto de ver imagem Então as vezes eu não pesquiso Só sobre Linux Olha Ele vai abrir o MPV pro padrão Tá vendo ó Abriu o MPV pro padrão ali Então Pesquisa aí YTVZF Vou botar Linux aqui ó Ele vai trabalhar dessa forma Só que eu gosto de ver outras coisas Eu vejo muito sobre energia solar e tal Então eu gosto de ver a thumb ali Pra explicar melhor Dessa forma aqui ele é interessante Só que sem thumb é foda né Tem que ter aquele clickbait né Então esse é um script muito legal Tá Pra vocês aí olharem É feito em shell Vou botar aqui o it Ó Feito em shell script Puramente em shell Tem 1600 mother fuck linhas Bastante coisa Se você quer saber Sobre shell script Cara Deixa eu já aproveitar Até o Até o momento aqui Você quer trabalhar com shell script Eu tenho cursos tá De Linux Você vem aqui ó Meus cursos Vem aqui ó Leia mais O pacotão com todos os meus cursos aqui ó Tem um curso aqui bem legal pra você Tem várias formas de pagamento Inclusive até Bitcoin né E Litecoin Mas senhoras de cursos Com todos os cursos sem certificação São vitalícios Plataforma própria Então dê uma olhada aqui Pra acessar Tá bom Slack.com.br O link tá na descrição Vou sair daqui Ok Então esse é o ponto até agora tá Que eu tava trabalhando Eu tentei achar Algum tipo de De alternativa ao Chrome Firefox Só que eu não queria linha de comando Eu não queria trabalhar na velha linha de comando É pra tipo o Lins por exemplo Tá Lins aqui ó Que é um outro Ele nem tem instalado Mas É Deixa eu instalar ele aqui O Lins Ele trabalha via linha de comando 100% E eu não Assim cara É pra usar via No uso diário né E no uso diário Sem uma interface gráfica É foda né Principalmente nesses 30 dias Que eu vou usar só ele Tá Ó Lins Slack.com.br Ele só Texto Texto puro Tá Funciona muito bem Eu gosto Só que ele é só dessa forma aqui ó Ah É o que você precisa Ótimo Só que Não no dia a dia total né A gente precisa às vezes Acessar um browser Com um gráfico Tá Mas ele funciona muito bem Então eu prefiro hoje em dia O Lins O Lins Com o gráfico Tá Voltando aqui Beleza Então eu tinha esse processo ali Que eu mostrei pra vocês Deixa eu voltar aqui Aí minha colinha Tá E beleza Então eu achei essa alternativa ali Usar o Lins Ah Com Modo gráfico ativado Mais o em vídeos Pra ver meus gráficos ali Meus Youtubes ali da vida Tranquilamente Meus vídeos Tá O segundo cara aqui Eu achei ali então Aquele YZTF Sei lá o que Que é o Scripting Shell Onde ele vai executar o Youtube E ele de comando também Procurar e tal Que ele é bem legal Uma alternativa bem bacana Tá Foi um outro cara que eu usei Outra forma aqui Eu Eu Substituí Aliás Eu não Substituí mais nada de programas não Ah só o Thunderbeard O Thunderbeard é o cliente de e-mail Eu acabei substituindo Pelo MUT O MUT Ele trabalha Vim ali de comando Ele tem até aqui Até vídeos aqui no canal Você vai Pesquisa aí Ele vai ter aí Vídeos Meus aí Do MUT Tá Então eu tô trabalhando com o MUT Agora vim ali de comando Justamente pra Gastar pouco processo Tá bom Então é isso Então meu plano é esse cara Eu tô fazendo artigo lá no meu site Sobre o RESP Contando uma experiência passo a passo Você pode depois acessar lá Vai estar lá disponível logo logo Então vai ter uma Meio que diária Ah eu achei essa alternativa Achei isso Melhor dessa forma Melhor não usar dessa forma Então esses 30 dias são uns diários Tá Então eu tava gravando vídeos dessa forma aqui Tudo no RESP Passou esses 30 dias Eu vou ver Provavelmente vai compensar pra mim Mas eu vou utilizar O meu computador Que eu tenho no meu desktop Só quando eu preciso Afinal não adianta eu ter Eu vou botar ali como Uma Ferrari Que meu desktop Não adianta eu ter Uma Ferrari aqui Pra ir trabalhar todo dia O consumo vai ser alto Então eu prefiro trabalhar O que é o trabalhar? É aqueles 3 dias na semana Que eu tenho que gravar e editar Eu vou fazer no meu desktop E durante os outros dias Que é pra pesquisar Eu vou fazer no Raspberry Então eu tenho 2 monitores Eu vou passar Eu tô usando um monitor agora Tá Então ele vai ser dessa forma aqui Computador desktop trabalho Então gravação e edição Né E o meu RESP Ele vai servir aí O uso diário Tá Pra pesquisar Ler e etc Não adianta eu ter um avião Aqui Uma Ferrari aqui Pra fazer esse tipo de coisa Que pesquisar e ler Porque eu vou ter um consumo Muito alto pra pouca coisa Só por uma questão de velocidade Ali Não compensa Né Beleza Você deve estar se perguntando Tá Jeff Então Passou esse 3 dias Pra você fazer isso? Sim Vou usar o meu desktop Só pra gravar E editar vídeo Eu vou fazer uma extensão De bancada aqui Pra usar então 2 monitores Um pra cada computador E eu vou usar Durante o dia a dia Normal O RESP E o meu desktop Só pra gravar E edição de vídeo Tá A configuração do meu RESP Aqui RESP P4 Como eu falei pra vocês No início do vídeo Ele tem 4 GB de RAM Ele é um quad core Tá Então 4 núcleos Ele tá com SSD Aqui de 120 Ou 128 Ou não 120 120 ele baixa Até né Porque nunca é real 120 GB Não estou usando Micro SD de 128 Tá Não tô utilizando Ele tá parado aqui Eu tenho um 64 também Mas tá parado também Então um SSD Pra dar aquela Aquela velocidade Eu estou usando USB 3.0 Aqui pra ser mais rápido Tá bom Estou usando um teclado E um mouse gamer Aqui Eu quero até trocar Pra pegar um mouse E um teclado Que consuma menos Estou usando somente Um monitor aqui Que é esse Vocês estão vendo Que é um de 24 polegadas O meu outro Ele está aqui Tá parado Desligado Enquanto o meu Deixa eu mostrar aqui Aqui tá o meu RESP Aqui tá o RESP Bero ligado O SSD Com a interface USB Tá ligado Na 3.0 Meu computadorzinho Ele tá Desligado Aqui A bancada Vai ser aqui Do lado Logo logo Pra gente conseguir Acessar Volta pra cá Só pra levar vocês Ali Pra mostrar Né Então esse é O meu kit Tá Aí 24 polegadas O monitor Tá bom Só isso que eu tô Utilizando nesse momento Ele está com overclock Eu tive que fazer overclock Nesse Raspberry Pelo menos pra gravar Vocês estão vendo aqui Que a temperatura Ele tá em 65 graus É bastante coisa É bastante coisa O padrão dele normal Sem overclock Sem gravar também É de torno de 30 graus Com overclock Ele vai Ele sobe aí Pra 40 graus É gravando Sem overclock É 52 53 graus Com overclock 65 67 Como vocês estão vendo Aí Tá Então Overclock Ele é perigoso Né Se ele Subir A uma temperatura Elevada Como 85 graus Mais Como é o caso Que suporta O resp Ele acaba Que pode até Queimar Velha placa Tá Mas ele dá uns Ele dá uns Feeling ali Muito louco Tá Ele acaba Ele trava E tal Mas ele Não queima tão fácil Mas ele dá Esse processo Vou mostrar pra vocês Fazer overclock Eu vou até fazer um vídeo Sobre Mas Butty Vamos botar aqui Config.txt É muito fácil A gente vai descer pra cá Ele tem um cara aqui Chamado Eu tô com um overclock Eu já vou explicar o que Overvoltage Aqui O volts Né Quanto que tá Passando ali Que eu tô pedindo Pra enviar O arm Frec Frec Frequência Né Por padrão O Raspberry Ele trabalha Com frequência Até 1500 GHz Esse aqui O Rasp4 Tá O Rasp3 Ele trabalha Com uma frequência Menor Só que o Rasp4 Ele trabalha Então até 1500 Ou seja O padrão dele É 700 MHz Tá Como ele tá Até especificando aqui E quando ele precisa Utilizar Tipo Ah Vou ver um vídeo Ele vai precisar Usar mais Frequência Ele vai subir Até o limite dele O limite padrão É 1500 GHz Tá bom Eu aumentei Pra 2000 GHz Ele consegue aumentar Se eu não me engano Com overclock Até 2100 E alguma coisa Mas eu deixei Em 2000 Pra também Não Pra não dar Aquela porrada Eu também Aumentei Fiz um overclock No GPU Aqui O padrão Ele trabalha Com 500 Eu aumentei Pra 750 Tá bom Mas isso é porque Eu tenho uma fan Tenho uma fan Em funcionamento E dissipadores Ali bonitinho Nele Ele tá com um case Aqui que não é aberto Mas ele tá Refrigerando Mas mesmo assim Vocês vê que A temperatura dele É alta Aqui né Ele tá um pouco alto Então tem que tomar cuidado Eu fiz esse overclock Hoje No terceiro dia de uso Porque Eu não tava mais aguentando Fazer um vídeo Por exemplo Aqui Eu fiz vários E a webcam Meio travada Assim né Eu não tava aguentando Também Sei lá Fazer algumas tarefinhas E travar Então eu fiz esse overclock Pra testar Tá bom No mais Tirando YouTube Navegador Sem overclock É Ele funciona Muito bem Dá pra trabalhar Assim Como um computador Pessoal Até agora Que eu tô vendo Tá Tem uns limites ali A gente tá falando Uma placa de Que trabalha em 5 watts Né Pra um computador Que trabalha só O processador Já Consome 30, 40, 50 watts Né A gente tá fazendo Essa diferença Não dá pra comparar Uma coisa com a outra Mas O quad core Aqui não é o mesmo Quad core Que eu tenho aqui São O nome é o mesmo Só que Não trabalha igual Tá Eles são A velocidade Que é bem diferente Tá Mas Ele funciona muito bem Tá Recomendo você Por enquanto Você Adquire um Se você já ter Usar E que vai ser Usado tranquilamente Overclock Recomendo Não sei Até porque Eu tô em teste Ainda pra ver Mas a temperatura Tá um pouco alta Tem que tomar cuidado Se subir acima de 70 graus Eu tenho que ficar esperto Aqui Pra não dar muito problema Tá bom Posso fazer um vídeo Posso fazer um vídeo Pra você Explicando Então é isso A gente tem alguns dias Pela frente ainda Vocês vão me ver muito Com o Raspberry Tá Eu espero que você Tenha gostado do vídeo Se ficaram com uma dúvida Deixem aí embaixo Conforme vai passando os dias aí Eu vou fazer um outro vídeo Dessa saga Mais uns dois vídeos Pelo menos É falando sobre O que eu tive Nesses 30 dias Tá Esse foi o primeiro vídeo Eu acho que é Um vídeo a cada 10 dias Tá bom Galera Meus curtir Seja que é Jeff.com.br E até o próximo vídeo Uhul Viva o Raspberry